Reis Eis o tempo que não adianta correr Pois as bolas vão atrás de você Eis o tempo que não adianta correr Assassinatos de inocentes em primeiro grau Abandono do governo, calamidade social O crime mata sim, mas quase menos que a polícia Realidade é fato, não é mídia Não jogo nem pra um e nem pra outro, por favor Procuro ser um bicho solto Mas não se pode ir muito longe Não se pode correr Um tempo onde As balas vão atrás de você Eis o tempo que não adianta correr Pois as balas vão atrás de você Eis o tempo que não adianta correr Eis o tempo que não adianta correr Pois as balas vão atrás de você Eis o tempo que não adianta correr Antigamente era filho, chore mãe não vê E hoje vê E vê até pela TV, pela TV Um meio de comunicação mais nobre Mas eu diria Um pouco pobre hoje em dia Linguagens muito simples de manipulação A violência prende a atenção da população Da população Começamos a discutir Pela razão errada Pela razão errada O tiroteio começa Dentro de nossas próprias casas Eis o tempo que não adianta correr Pois as balas vão atrás de você Eis o tempo que não adianta correr Eis o tempo que não adianta correr Tens um tempo que não adianta correr Eis o tempo que não adianta correr Tens um tempo que não adianta correr Pois as balas vão atrás de você Não adianta correr Não adianta correr Não adianta correr Tchau.